Cinco dicas para agilizar suas produções musicais. São dicas que vão encurtar o seu tempo para fazer uma produção e que vão te garantir resultados melhores no final. E já vou avisando que não tem mágica nenhuma, não tem nada de misterioso nisso, tá? E também que a quinta dica é a mais importante delas. Vamos lá. Cinco dicas para agilizar suas produções. O que eu quero falar aqui, como eu disse, não tem mágica. Isso aqui não é nem um atalho, inclusive, tá? Não é uma coisa que você simplesmente vai fazer um procedimento e isso vai fazer com que você saia produzindo daqui a uma semana, entendeu? E ter ótimos resultados. Não, não. Tudo tem uma curva de aprendizado, tudo tem um tempo de aprendizado, tudo vai ter que ter experiência, você vai ter que experimentar várias coisas para chegar nos resultados que você quer, tá? Tem uma demora para isso acontecer, mas você pode fazer isso da forma mais difícil ou da forma mais fácil. A forma mais difícil é você pegar esse caminho e perceber que não é, pegar esse caminho e perceber que não é, pegar esse caminho e perceber que não é, até você chegar no caminho que você quer, tá? Então, por isso que eu disse que não é um atalho. A minha ideia é de passar um caminho que é seguro, tá? Você vem por esse caminho aqui que quando chegar lá no final você está com a sua produção pronta, tá? Então, isso não vai ser uma coisa que vai ser da noite para o dia, tem uma curva de aprendizado, tá? Mas você vai ter resultados melhores de uma forma mais objetiva, tá? Tem muita confusão de informação na internet, tá? Tem muita gente passando informação de uma forma equivocada e a maioria dessas pessoas não faz isso por mal, tá? São pessoas que testaram coisas em suas produções, tiveram um bom resultado e vão correndo e postam isso na internet. E o que acontece? Uma pessoa que está começando, às vezes ela vê aquilo e fala, não, é isso que eu preciso fazer. E às vezes aquilo não tem a ver com a situação dela, não tem a ver com o estilo de música que ela faz, não tem a ver com a sonoridade que ela está buscando, não tem a ver com o momento que ela está em produção musical, tá? Essa pessoa que postou esse vídeo às vezes está num momento muito mais avançado e procurando detalhes que você não precisa procurar no começo, tá? No começo você precisa entender mais a figura, a big picture, né? Que a gente fala, que é a figura toda, entender a floresta toda em vez de ficar analisando cada uma das árvores, tá? Então às vezes a pessoa não está no mesmo momento que você e tudo isso gera confusão. A minha ideia com esse vídeo e com todos os vídeos que eu faço no real é para levar a solução, tá bom? Me diga como é que está as suas produções, como é que estão as suas produções. Você está tendo resultado que você procurar ou você deu algum clique em algum momento e teve alguma coisa que você fez de diferente que você disse, pô, a partir daqui fez uma diferença para mim, tá? Deixa aqui nos comentários porque eu respondo alguns dos comentários, tem sempre gente que lê esses comentários também e pode fazer uma diferença para essas pessoas, tá? Aproveita para se inscrever no canal e clicar no sininho, tá? Isso me ajuda aqui. Bom, vamos lá. Cinco dicas para você agilizar sua produção musical. Vamos à dica número um, que é conheça o básico sobre setup e equipamentos, tá? Setup é a montagem, vamos dizer assim, é a configuração das coisas todas, é conhecer o básico sobre setup e equipamentos. O maior problema de quem está começando é que geralmente as pessoas não sabem que perguntas fazer, tá? As pessoas fazem perguntas coisas que não fazem muito sentido. Então, eu lembro de uma vez que em um workshop meu mesmo, eu estava no Estúdio Miras fazendo um workshop com 20 alunos e um deles chegou e falou assim, olha, eu comprei uma mesa analógica porque eu quero começar a mixar de forma analógica e eu estou tendo uma dificuldade, você poderia me ajudar? Eu falei, claro, posso. Ele falou, então, como é que eu faço para distribuir os canais na mesa? Eu falei, você pega as saídas da sua interface e manda para a mesa, né? Não tem muito segredo. Que interface você tem? Ele falou, na época, o modelo da interface dele, a interface dele só tinha duas saídas. Então, ele comprou uma mesa para fazer mixagem analógica, sendo que ele só tinha duas saídas na interface dele. Quando você quer fazer uma mixagem em uma mesa analógica, você precisa ter várias saídas. Mínimo oito, eu aconselharia mínimo dezesseis e para começar a ficar legal, trinta e dois canais, tá? Você pensar em trinta e duas saídas da sua interface para entrar numa mesa. Então, eu falei para ele, mas peraí, quanto tempo você está produzindo? Ah, eu produzo há um ano, por exemplo. Eu falei, cara, eu não acho que seja o momento de você pensar nisso ainda. Você não está conhecendo ainda, você não conhece muito bem as ferramentas que você tem dentro do computador, por exemplo, e você já está pensando em ir para uma mesa de som e sendo que você tem uma interface de dois canais. Quer dizer, é tanta falta de informação a respeito do equipamento que ele comprou um elefante branco. Ele comprou uma mesa que ele não vai usar, entendeu? Não tem como ele usar. Se ele quiser usar aquela mesa, ele vai ter que comprar várias interfaces com várias saídas, cabeamento para aquilo tudo e tudo mais. E quando ele colocar a mão na massa e começar a trabalhar, ele não dominou o que ele já tinha, entendeu? É esse o problema, você não ter o conhecimento do que você já tem na mão. Dentro do computador a gente tem tanta coisa interessante, entendeu? E tem um mundo infinito de possibilidades, para ser sincero, tá? E não significa que você deve ficar preso no computador, não estou falando isso. Mas assim, de repente não é o momento ainda de você pensar nesse tipo de coisa. Então, conheça o básico sobre setup e sobre configuração, tá? Você entender que tipo de equipamento que você precisa para a sua necessidade. Eu sempre falo sobre isso, um vocalista que quer gravar a voz dele, precisa de um tipo de equipamento. Um baterista que quer gravar a bateria dele, precisa de outro tipo de equipamento. Uma pessoa que quer gravar uma banda ao vivo, precisa de outro tipo de equipamento. São situações totalmente diferentes, tá? Então você conhecer o básico sobre isso faz muita diferença. Eu tenho um guia sobre isso que é gratuito, eu vou falar mais sobre ele daqui a pouco, tá? Esse guia com certeza vai te ajudar a tirar várias vendas que podem estar nos seus olhos aí com relação ao equipamento, tá? Coisas que vão facilitar para você. Ainda falando sobre essa coisa de conhecer o básico, conheça o básico de ganho de entrada, conheça o básico de fluxo de sinal, o básico de formato de gravação, tá? Quando eu falei que as pessoas geralmente não sabem fazer as perguntas, ganho de entrada, possivelmente se você está começando você nunca ouviu falar a respeito disso. Fluxo de sinal, você nunca ouviu falar a respeito disso. Formato de gravação, você nunca ouviu falar a respeito disso, tá? Mesmo que você já esteja mais avançado, talvez você tenha ouvido falar e você não tem isso bem configurado na sua cabeça, tá? São informações importantes. O ganho de entrada, eu vou falar rapidamente, eu tenho vídeo sobre isso, se você procurar no meu canal do YouTube, você vai encontrar aqui. O ganho de entrada é basicamente que nível que você deve gravar, como você deve tratar os sinais quando você estiver entrando para dentro do seu sistema de gravação. Seja ele digital, analógico, normalmente as pessoas gravam em digital hoje, mas que nível que você deve entrar, qual o ganho que você tem que trabalhar para você imprimir bem, vamos dizer assim, dentro do computador e para tudo que está acontecendo ali dentro, ou dentro da fita, né? Para tudo que está acontecendo depois, não ser prejudicado por isso também, tá? Você tem um resultado melhor por saber trabalhar melhor com o ganho de entrada. Fluxo de sinal é o caminho que o sinal faz. Vamos dizer, a voz entra no microfone, que passa pelo cabo que vai para a sua interface, que passa por um amplificador que tem na sua interface, passa por um conversor de analógico para digital que tem na sua interface e entra para dentro da sua DOL, tá? Do seu Pro Tools, do seu Reaper, do seu Cubase, do seu Nuendo, seja qual for. E lá dentro continua o fluxo de sinal, porque ali ele vai passar por um compressor, para um equalizador, por reverbs, isso, aquilo. Você entender um pouco a respeito desse fluxo de sinal, que eu chamo de caminho do som também, né? Mas é o Signal Flow, tá? Falando em inglês. Flow, F-L-O-W, tá? E Signal se escreve igual. Signal Flow é o fluxo de sinal. Como é que esse fluxo de sinal funciona e como o nível de entrada que você der para um equipamento vai influenciar no próximo, o nível de saída que você der desse influenciando a entrada do próximo, etc, etc. Isso tudo faz bastante diferença, tá? Então você saber um pouquinho a respeito disso e não é bicho de sete cabeças, não, tá? Mas você saber um pouquinho a respeito disso vai te ajudar bastante. Falei também sobre formatos de gravação. Você entender que para você gravar num computador com boa qualidade, você não deve gravar em MP3, por exemplo. Você já vai gravar, por exemplo, em Wave, ou a EFF, pelo menos em 44.1 kHz, pelo menos em 24 bits, em uma situação muito extrema, gravar em 16 bits, tá? Que isso são quantidades de informação digital que estão indo para dentro do seu computador, tá? Você vai ter uma resolução melhor de áudio quando você grava em resoluções maiores, mas eles têm resoluções que estão tão altas que não são tão necessárias, entendeu? Para você ter um bom resultado. Então, se informe um pouquinho sobre isso, sobre formatos de saída e tudo mais, que isso vai facilitar bastante para você, tá? Vamos à dica número 2. A dica número 2 é conheça o básico sobre equalização e compressão. Pode não parecer. O 2 ficou preso aqui, né? Não quer sair. Peraí. 1, 2, saia. Ok, saiu. Então, conheça o básico. E eu apresento isso ao vivo, tá? É ao vivo, tá? Não tem edição. A edição sou eu que faço aqui na hora. Conheça o básico sobre compressão e equalização. Equalização. Essas são as duas ferramentas principais quando se fala em áudio, quando se fala em música, quando se fala em locução, em geral. O áudio, no geral, a equalização e a compressão são as coisas mais importantes, na minha opinião, e eu acho que na opinião de todo mundo que trabalha com áudio, é aí que você começa a resolver as coisas. Falar primeiro de equalização. Equalização é a forma de você aumentar ou baixar graves, médios, agudos, etc. Falando de uma forma bem simplificada, tá? Quando você ouve uma voz numa música e você diz assim, pô, mas tá sem brilho, né? Parece que não tem definição. Aí você puxa uma região de médio, de agudo ali, e aquela voz se destaca. Ou então, quando você ouve uma voz e você ouve uns pum, pum, aparecendo de vez em quando, e você percebe que aquilo pode ter sido um puff e tal, uma coisa de você estar cantando e o ar ter batido na cápsula, pode ter sido você ter batido o pé no pedestal e tudo mais, e isso você pode usar um high pass filter, tá? Que é um filtro que corta de uma determinada frequência grave pra baixo. Isso você consegue eliminar. Então, você conhecendo mais sobre equalização, você consegue desenhar melhor, vamos dizer assim, os sons. Você fazer com que uma guitarra, por exemplo, ela tenha a mordida que você quer, aquele som agudo com a pegada que você quer, ao mesmo tempo tenha o grave que você quer, e você consiga fazer com que ela fique bem presente na mixagem, isso tem muito a ver com mixagem, com equalização. Tá muito a ver com equalização mesmo. Então, você conhecer o básico sobre equalização faz muita diferença. Compressão, falando a grosso modo, é uma forma de você diminuir os picos que você tem numa performance. Vamos dizer que o cara tá cantando e num momento ele cantou muito alto, no outro ele cantou meio baixo e daí ele cantou muito alto de novo. Quando você coloca aquela música na voz, parece que ele tá com a cabeça pra fora da água, depois ele cai pra dentro de novo, sabe? Você fica ouvindo a voz, ela some, fica ouvindo, ela some. O compressor, o que ele faz? Ele pega esses picos e ele vai comprimir esses picos, chegar aos mais próximos dos níveis que estão mais baixos, e depois você consegue aumentar o volume de saída, aumentando tudo aquilo por igual. Você faz com que tudo aquilo fique mais presente. Então, isso, compressão se aplica a tudo. Qualquer instrumento, a voz, a mixagem, a masterização. Então, você saber o básico sobre equalização e compressão faz muita diferença, muita diferença mesmo. Eu tenho vídeos sobre isso, tá? Explicando em mais detalhes. E eu tenho dois cursos bem complexos que estão no Clube do Enhaya, que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Mas compressão e equalização é muito importante. Agora eu vou falar sobre o guia do equipamento pra home studio. Esse é o guia que eu citei ali na frente. Esse guia é gratuito, e nele você vai encontrar as informações que você precisa pra você comprar o equipamento pro seu home studio de acordo com a sua necessidade. Novamente falando, se você é um vocalista e você quer gravar uma voz, você precisa de um tipo de equipamento. Se você é um baterista, você precisa de um outro tipo de equipamento pra gravar, etc. Esse é um cursinho bem legal, tá? São 10 vídeos em alta qualidade, onde eu mostro várias possibilidades, tá? Não só dessa coisa do setup de acordo com a sua necessidade, mas também de valores diferentes. falo sobre as diferenças de valores, sobre as diferenças de qualidades e tal. Então vale muito a pena. Eu vou deixar aqui na descrição um link pra você se inscrever nesse curso, tá? No Guia do Equipamento pra Home Studio. Vale a pena. Vamos à dica número 3, tá? E o 3 tá chegando, tá devagar. Olha, hoje eles não estão querendo me ajudar, né? Vamos voltar pro 2. Ok. Voltando pro 3. Ok. Tá bom. Ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Some 3. O 3 é conheça o básico sobre mixagem, tá? Eu tenho vários vídeos sobre mixagem, não só tenho vários vídeos sobre mixagem, como eu tenho uma série completa, são 30 vídeos a respeito de mixagem, são 30 dicas. Aliás, eu tenho 30 dicas de gravação, 30 dicas de edição, e 30 dicas de mixagem. Quando estou falando que eu tenho isso, eu tenho nesse canal do YouTube. Estão todos aí disponíveis gratuitamente pra você, tá? E são muito legais. O que é mixagem? Mixagem é você juntar todos aqueles elementos que você gravou da sua música de uma forma musical, tá? Então você tem lá um, sei lá, uma bateria, um bombo caixa, etc. Você tem um baixo, um violão, um piano, uma voz e tudo mais, e você quer fazer com que aquilo tudo soe como uma música mesmo, soe de forma musical. E assim, ao mesmo tempo que é um processo técnico, ele é um processo artístico também. Então assim, não caia na besteira que algumas pessoas falam assim, ah, o bombo deve ficar a tantos DBs, a caixa deve ficar a tantos... Não existe isso. Não existe norma técnica, tá? A BNT, né? A Associação Brasileira de Normas Técnicas, não fez um livrinho onde ele te explica que nível que fica cada instrumento. Então não, isso é artístico. Isso é seu. Você coloca lá e você ouve o bombo no volume que você quer ouvir, entendeu? E com o timbre que você quer ouvir. Se você quer um bombo com aquele kick, né? A batidinha dele agudinho, dele bem acentuado, você pode colocar. Se você quer ele mais velado, você pode também. Depende do que você quer ouvir, tá? Então não existe uma regra. Conheça mais sobre mixagem que isso faz muita diferença, tá? Entenda primeiro isso. Mixagem, ela tem a parte técnica. Você tem que conhecer a parte técnica pra você ter uma ideia na sua cabeça e saber tecnicamente como chegar naquela ideia. Mas mixagem é um processo artístico, tá? Você faz a mixagem de uma forma que ela soe artística. Então às vezes você quer a voz bem na cara por algum motivo. Às vezes você quer a voz afundada no instrumental por outro motivo porque é uma questão artística. Isso tem a ver com o que você quer ouvir e com o sentimento que você quer passar com a sua música pras pessoas, tá? Então conheça mais sobre mixagem e não fique só nessas coisas tentando achar uma solução mágica, tá? Não tem solução mágica pra mixagem. Mixagem você só vai melhorar mixando e mixando e mixando. Você vai ter que mixar muitas músicas pra chegar num ponto que você diz assim Pô, agora eu sento aqui eu mixo uma música e ela faz sentido. Muita gente fala eu faço às vezes umas lives mixando e o pessoal fala Nossa, mas rapidamente ele chega num resultado? Sim, rapidamente eu chego num resultado. Depois de 30 anos eu chego rapidamente num resultado. Eu lembro uma vez que quem que foi que falou isso? Eu não me lembro quem foi o artista que ele falou que diz assim Pô, o cara ficou 20 anos fazendo música e de repente fez sucesso. É, de repente, depois de 20 anos, né? Então, a mixagem ela vem de experiência. Você tem que ir fazendo fazendo, fazendo e melhorando. Então, conheça mais sobre mixagem conheça sobre as ferramentas essa questão que eu falei do compressor do equalizador sobre a questão dos efeitos de automação Eu tenho alguns vídeos aqui que é uma série que se chama 6 passos pra mixagem que são muito legais onde eu falo sobre você primeiro levantar os volumes depois você tratar o master de saída depois você fazer compressão e equalização relativa entre os canais aí você acrescentar efeitos comparar com uma referência e por último você fazer a automação são 6 passos pra você começar a sua mixagem terminar a sua mixagem tá? Conheça mais sobre isso que vai fazer muita diferença pra você Vamos ver se o 4 vai me ajudar Vamos ao a dica número 4 O 4 não quis me ajudar também É Galera tá meio vagal hoje não tá muito afim não volta pro 3 O 4 nem aparecer ele quer mais 3 Bom, agora é a dica número 4 Conheça mais conheça o básico sobre masterização hoje tá complicado aqui né Conheça o básico sobre masterização O que que é masterização? Masterização é a formatação do arquivo a mídia a que ele se destina tá? Falando de uma forma simplificada da coisa Muita gente acha que a masterização é onde o som vem tá? Então você faz uma gravação mais ou menos você faz uma uma edição mais ou menos uma mixagem mais ou menos aí na master não a master eu mandei lá pra fora né mandei pro Shrevers lá na Irlanda e o cara fez a masterização pra mim aí ficou bom não, não existe isso não existe isso a masterização é uma parte importante do processo mas é só mais uma parte importante do processo como foi a gravação como foi isso falando do áudio tá? gravação, edição, mixagem antes e como foi a composição como foi a performance dos músicos como foi o arranjo e tudo mais tudo isso é importante tá? Masterização é só mais um passo é você entender como funciona a masterização e entender a diferença que ela pode fazer o que você pode contar que a masterização pode trazer tá? e o que você não pode contar que você tem que resolver nas partes anteriores tá? pra você não ficar tentando resolver uma casa no acabamento tá? você faz um alicerce todo cagado pra casa não costumo falar palavrão aqui mas todo cagado é ótimo né? faz o alicerce todo cagado pra casa e aí você quer resolver na pintura sabe? não é assim que resolve a coisa tá? então conheça mais sobre masterização e quando eu falei essa coisa de ser o formato pra mídia que se destina é que o tipo de masterização o tipo de formato que você tem que mandar pra um CD é um pra um vinil é outro pra um cassete é outro pra fazer as plataformas digitais é outro entendeu? então você tem que ter um conhecimento desses formatos pra você ter um melhor resultado em cada um deles se você fizer uma master simplesmente e você mandar pra todos eles possivelmente você não vai ter um melhor resultado é uma master pra CD por exemplo e você mandar prensar um vinil você não vai ter um melhor resultado sonoro do vinil é melhor você conversar com quem vai fazer o corte do vinil e ver o que ele quer o que ele acha que é importante fazer ou então você mandar pra um masterizador que está acostumado a masterizar pra vinil pra você ter um melhor resultado no som do seu vinil no final das contas tá? então entenda mais sobre masterização antes de esperar da masterização uma coisa que ela não vai te trazer quero falar sobre um outro assunto aqui que é o clube do Iná eu já falei um pouquinho sobre ele ali o clube do Iná é uma forma de você apoiar o meu canal do YouTube com uma quantia mensal uma quantia pequena mensal e em troca disso eu te dou vários cursos sobre produção musical então está lá o comprimindo o equalizando é o mixando tem várias coisas assim sobre sobre mixagem sobre gravação tem muito material muito material mesmo só o comprimindo e o equalizando já vale a pena tá? porque o comprimindo e o equalizando são cursos assim o equalizando tem uma hora de duração o comprimindo tem duas horas de duração onde eu explico as funções básicas de um compressor de um equalizador explico a diferença entre os tipos de equalizadores e tipos de compressores e tal e isso vai dar uma brilha na sua cabeça que é surreal surreal mesmo e você entra hoje no clube do Iná e você pode acessar por um mês gratuitamente e depois se você não quiser continuar você cancela se você quiser continuar você paga mensalmente um valor e sempre vai ter uma novidade além de eu fazer umas consultorias com os alunos do clube também eu sorteio consultorias todo mês então vale muito a pena o clube do Iná é bem legal participe vamos a dica número 5 e o 5 está lazy hoje também olha nenhum dos meus números quis colaborar vamos voltar para o 4 agora o 4 veio ok e a dica número 5 é tenha um bom tutor essa é para divulgar em causa própria mesmo porque assim eu tenho que falar sobre isso isso é muito importante tenha um bom tutor eu gostaria quando eu comecei a fazer isso lá nos anos 90 aliás no final dos anos 80 eu já comecei a me interessar por áudio eu gostaria de ter tido uma pessoa que passasse as informações para mim como eu passo as informações para você gostaria de ter tido um YouTube na época e ter uma pessoa com experiência falando e tudo mais eu tive que aprender com as pessoas que estavam disponíveis à minha volta não existiam cursos de áudio naquela época e muita gente sonegava informação muita gente não queria saber de passar informação então o que seria um bom tutor uma outra coisa o bom tutor não precisa ser eu não pode ser qualquer pessoa que você confie e que tenha algo para te passar o que é um bom tutor é uma pessoa que fala de uma forma que você consegue entender na minha opinião é isso porque eu tive algumas pessoas no começo da minha carreira que tentavam me passar informação e elas falavam de uma forma tão avançada que eu não conseguia entender o que elas estavam dizendo e elas estavam às vezes até com boa intenção elas queriam me passar informação mas não sabiam como elas não tinham didática então o bom tutor na minha opinião é uma pessoa que fala de uma forma que você entenda então eu vou te falar a respeito de compressão então eu vou te explicar detalhes por detalhes quando você terminar de assistir o comprimindo por exemplo você vai sair com uma outra visão a respeito da coisa porque eu falo de uma forma bem objetiva então esse é um ponto muito importante por que é bom ter um tutor porque ele diminui o seu caminho em vez de você ficar pegando as ruas erradas como eu falei no começo você pega uma rua que você sabe que vai funcionar porque é um cara que já fez aquilo um cara que já pôs em prática aquilo diversas vezes que já ensinou muita gente a fazer aquilo também e gente que está tendo resultado gente que trabalha profissionalmente com isso então ele sabe um caminho legal para te passar para diminuir esse caminho em vez de você ficar dando cabeçada burro na parede você vai direto para onde você tem que ir e quero aproveitar para falar que até segunda-feira o meu curso então você quer gravar sua música que é o meu curso mais completo aquele curso que te pega pela mão mesmo vai desde a escolha do equipamento passando por gravação edição, mixagem masterização até o lançamento nas plataformas digitais esse curso está com 30% de desconto e você ainda ganha de bônus a palestra repensando a sua música que é uma palestra que eu fiz falando para as pessoas a respeito de formas de monetizar suas músicas de monetizar de fazer uma carreira com música porque eu acho uma coisa bem engraçada porque a maioria dos meus amigos são músicos e vivem disso eu sou músico eu vivo disso e eu vejo muita gente que fala assim eu nunca vi nenhum dinheiro vindo de música eu toco há 20 anos e nunca consegui talvez você não tenha pensado de uma forma mais organizada com isso essa palestra dá uns cliques bons dá uma abrida na cabeça também de formas que você pode pensar para a sua música ser rentável então aproveitem eu vou deixar o link aqui também o curso então você quer levar sua música junto com a palestra do repensando a sua música e com 30% de desconto no curso vale muito a pena tá bom então é isso se você gostou desse vídeo deixe o seu like e compartilhe com seus amigos eu tenho certeza que se você tem outros amigos que são músicos também que essas informações que eu passei aqui podem ser interessantes para eles então compartilhe com seus amigos isso me ajuda a divulgar o canal tá bom a gente se vê em breve valeu